A história de hoje se chama As Formas do Mundinho, escrito por Ingrid Bellenhausen. Olha o círculo! A bola, o botão, o relógio e o ioiô possuem a forma do círculo. O quadrado, o livro, o presente, o cubo e a janela possuem a forma quadrada. Triângulo, a vela, o telhado e a casquinha do sorvete tem o formato do triângulo. Triângulo, o retângulo, a caixa, o dominó, a porta e a régua tem o formato do retângulo. O losango, o diamante, a pipa e a bandeira do Brasil possuem o formato do losango. Esta foi a história de hoje. Até o próximo vídeo!